O açaí é exclusivo da Amazônia e muito consumido pelos brasileiros. Mas a fruta não faz sucesso só por aqui. Já virou paixão mundial. A apresentadora da Record News, Renata Caetano, está em Londres e conta pra gente. Essa fruta roxinha, que tem tantos benefícios pra nossa saúde, vem da região norte do Brasil. E ela pode ser consumida de várias formas. No Pará, por exemplo, as pessoas estão acostumadas a comer o açaí com farinha de mandioca e peixe. Já nas regiões sul e sudeste, o açaí vira um doce ao ser consumido com frutas. O fato é que essa delícia está exposta aqui na Casa Brasil, em Londres. E a Paula está aqui, que vai ajudar a gente aí com algumas informações importantes sobre o açaí. Paula, ele já chegou em várias partes do mundo e o Brasil é responsável por isso, né? Isso. O açaí, ele é fruto da Amazônia, né? Lá temos condição de solo em temperaturas perfeitas pra produção dele o ano inteiro. Com isso, nós já somos produtores de mais de 1 milhão de toneladas por ano. E nós, com isso, detemos de 85% da cadeia de suprimento de açaí mundial. Agora, outro fato muito interessante é que outros países já tentaram até patentear o nosso açaí, né? Isso. O sucesso é muito grande e nós podemos exportar eles nas diversas formas. Pode ser até o próprio fruto ou o produto final, que você vai poder visualizar aqui, que tem smoothies, tem sorvetes. Mas o fato é que nós, quando exportamos somente o fruto, outros países, eles processam da forma de outros produtos e acabam ganhando esse título, né? Tentando se aproveitar desse título. Então, por isso que nós estamos aqui pra promover que o açaí é brasileiro, né? Da origem lá da nossa região amazônica. Muita gente acha que ele vem dos Estados Unidos, mas não. Vamos bater o pé que ele é nosso. É nosso e temos muito orgulho disso. Temos muito sucesso lá no Brasil e também aqui fora.